Olá, seja bem-vindo ao Lar da Ágata. Hoje eu vou ler pra vocês um conto do livro Terezinha e Outros Contos de Literatura Queer, do Josué Souza. Na vida um grande amor perdi, um grande amor fui confiado. Este livro foi lançado pela editora Universo dos Livros através do selo Rua Editora, que é um selo que lança apenas livros com temática LGBTQI. Então é muita representatividade, vale a pena conferir o catálogo deles. Eu já coloquei um outro vídeo aqui no canal onde eu recito Terezinha, que é o conto que dá nome ao livro, e eu espero que você tenha assistido. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui abaixo e vamos nessa. Bom, esse é o conto O Que Não Se Pode Comprar Com Chocolates. Não, não daquele nosso encontro. Pedro não se parecia em nada comigo, éramos assim. Água e azeite. Pedrinho, mais conhecido na escola, adorava me evitar na presença dos amigos. Por conta disso, passei também a evitá-lo. Não, eu queria me vingar dele, com vingança de menino, por como ele me evitava e não me incluía em suas brincadeiras com seus amigos. Na primeira vez que me falou, me disse Não, você é muito delicado e diferente. Não dá pra jogar no meu time, não. Vai brincar com as meninas. Um ponto fraco seu. Chocolates. Eu logo soube. O que não sabia era o quanto eu observava. Observava de não tirar o olho, seus mais profundos desejos. De meus olhares, ele tinha medo que alguém descobrisse seu gosto aflito por chocolates. Eu alimentava seu desejo. O menino babava de dar pena. Não conseguia se aguentar de me ver comendo chocolates. Eu não os oferecia. Quer jogar futebol sem mim no time? Não vai comer dos meus chocolates. Dizia comigo. O meu custo foram alguns quilos, mas Pedrinho fingia que não via isso. Eu o torturava com sonho de valsa, com soufflé, com bis, com laca. Eram chocolates de todos os tipos. Depois vieram os biscoitos. Negresco, waffle, calypso e passatempo recheado com chocolate. Seu preferido. Para ampliar sua agonia de menino de 10 anos faminto por chocolates, minha mãe no período da Páscoa fazia ovos grandes e com muito chocolate crocante, ao leite meio amargo, com recheio, com brinquedo, de todos os tipos. Para vender no período. Eu, é claro, levava muitos para a escola. Mas como Pedrinho não queria ser meu amigo, não ganhava nenhum bombonzinho sequer. Eram tantos que davam raiva de comê-lo sozinho ou com outros amigos. Queria mesmo era ver como se sentia Pedrinho. Eu fazia para ver se ele me punha no seu time de futebol. Mas ele teve uma ideia. Para continuar me evitando, mas pegar meus chocolates, ele, de combinado com outros meninos, fez a Marcinha, uma menina que se sentava à frente de todos na sala, participar da minha distribuição com meus amigos que me aceitavam. Logo descobri a armação, pois passava as aulas de educação física e os recreios observando os meninos. Fiz o jogo. Convidei a Marcinha para comer. Ela veio de ímpeto pegar vários chocolates meus. Com certeza para o Pedrinho e para os outros meninos. Mas eu, na minha esperteza, fui mais rápido que ela. Vai comer um só e na minha frente. Não, eu quero comer mais tarde, depois do recreio. Então, depois do recreio, você vem e pega o seu. Falei. Também era ávida por chocolates. E ainda que lhe custasse ficar de mal com o Pedrinho e com outros por não cumprir o combinado, ela não aguentaria vê-los comendo chocolate e ela não. Tá bom, vou comer esse aqui. Pegou o sonho de valsa. Ela comia e olhava para os meninos esperando ansiosamente pelos chocolates. Ela comia e fazia um gesto de não sei o que fazer. Sem que soubesse ou quisesse, ela se tornava parceira da minha tortura incontrolável. Queria me enganar, mas foi comigo torturando, torturando, torturando Pedrinho. Mas Pedrinho era do mal também. Como viu que a estratégia de colocar a menina para a minha amiga não funcionou comigo, planejou com outros meninos de roubar meus chocolates enquanto eu estivesse distraído. Era um plano muito bom o dele. Mas por não me pôr nas suas brincadeiras, eu tinha mais tempo para observar sua vida para colocar mais meu olho em como ele agia. Conclusão. Descobri seu plano novamente. O que fiz no dia e no horário em que combinaram de me pegar desprevenido, que era o dia da nossa turma ser separada para aulas de artes, porque não cabiam todos os 20 alunos na aula e só podíamos levar materiais como caderno de desenhos, canetinhas, lápis de cor e tintas. Eles que ficaram na outra turma teriam o tempo de pegar e de comer escondido meus chocolates, sem eu ter como me defender e sem se denunciarem. O que eu fiz? Coziei bolinhos de lama no dia anterior e deixei endurecer bem na geladeira. Em seguida pedi para minha mãe que os embrulhasse em papéis de bombom como fazia com os chocolates. Ela não entendia. Falei que era para levar para a brincadeira na escola. Os bombons foram embrulhados e colocados numa caixinha. 40 minutos depois de começar a aula de artes da minha turma, vi a professora que ficou com a outra turma da sala sair correndo, levando um a um dos meninos para a enfermaria, de tanto eles gritarem e chorarem de dor na barriga. Mas seria muito humilhante para eles reconhecer que haviam comido os meus bolinhos de lama, que haviam sido enganados. Jamais se denunciariam de dizer que mexeram na minha mochila e comeram dos meus chocolates de mentira. Falaram para a professora que comeram muitos doces antes da aula, por isso estavam com muita dor de barriga. Que raiva Pedrinho deveria sentir de mim. Que raiva ele devia ter por eu não ceder meus chocolates. Pedrinho então fez mais um de seus planos. Vou me fingir de amigo dele. Se o que ele quer é ser meu amigo, serei seu amigo. Pensou. Algumas semanas depois do episódio do bolinho de lama, ele e os meninos totalmente recuperados da dor de barriga voltavam a sonhar com os meus doces. Mas Pedrinho não pretendia me deixar jogar em seu time. Não, eu não jogaria mais em seu time. Pedrinho queria se aproximar de mim como eu fazia com ele. Comprar-me como se compra chocolates na cantina. Mas o que queria era a única e simplesmente meus chocolates. Dessa vez ele conseguiu me enganar. Conversou comigo como amigo pela primeira vez. Disse para mim, amanhã você pode jogar comigo e com os meninos. Você pode jogar. Mas antes vai ter de nos trazer chocolates, muitos chocolates. Assim depois de comermos você joga com a gente. Como explicar a agitação íntima de que eu fora tomado? O mundo enfim se abria para mim. Estava em minhas mãos. Bastava dar dos meus chocolates que estaria aceito no time de Pedrinho. Aquela distância fina de olhares vibrantes. Inveterados em meus chocolates. Explicava a mim de que eram feitos os meus sonhos de menino. As brincadeiras, os muitos dias de aula de educação física. E no recreio esperando pela vontade de satisfazer meus desejos. Era como se de aventuras, de tantas lidas em livros por mim no período de distanciamento, se configurassem em forma plena no meu verdadeiro cenário real onde eu queria estar. O sonho era meu. Os doces de partilha eram meus. No entanto, em realidade, deles eu pouco pude me aproveitar. Deles, pouco pude me comprar parte de um time de menino. Eu desejava mesmo, como sempre, reparti-los com meus amigos. Ou com quem, de posse de perto, mais conhecido de mim, me convidasse a ser seu parceiro. E eu convidasse a pegar os meus chocolates. Na verdade, eu desejava ouvir somente o sim de Pedrinho. Quando ofereci os meus doces para ele e para seus amigos. Apenas para ter uma chance de ser parte com eles. Conhecer o outro lado deles. Para que eu fosse incluído como eles num time. Mas não deu certo. Pedrinho foi me conquistando, me levando na conversa. E com o auxílio de seus amigos, foi tirando um a um dos meus chocolates. Pensei que podia comprá-los com meus chocolates. Mas não. Eles quase me tiraram todos ao meu próprio custo. Devia ter dito, não, desde sempre. Mas, bobo, menino de 10 anos que se descobre no seu primeiro encontro e desejo. Fui enganado assim como me fiz enganá-los. Para me defender de suas artimanhas. Foi quando o inesperado aconteceu. Talvez, atendendo ao meu apelo pelo meu positivo. Ou talvez por pura bondade. Já que continuava ali à distância. E parado por horas, sentado, esperando minha chance de jogar. A vida e sua própria existência resolveram fazer a liberdade vir ao meu encontro. E sair de dentro de mim. Eu fora tomado outra vez de mim. E já podia ser meu. Não era mais feito de tantas coisas timidamente construídas pela minha voz pedante. E ao mesmo tempo sofrida. Eu não era mais o futuro passo desenhado pela minha aventura. Eu, de liberdade, havia sido liberto. E exalado ao ponto fulgor de minha essência de uma única vez. Redenção. Eu fora convidado por Lucas. Menino de outra turma a jogar pelo seu time. Estava mais pronto e vestido do que eu jamais cogitara. Aquele foi meu primeiro encontro verdadeiro com meu desejo de sentimento. O jogo foi longo, tenso, denso e tempestuoso. Pois ao passo de minha irritação pela espera do sim. Mostrava-se o sim que eu queria e que eu recebera. Mas que ainda não sabia ser sim para mim. Pelo menos não era o de mim. Todo armado e devotado ao time. E ainda relutante em conceder as jogadas que eu sabia. Ou mesmo a me desfazer das tentativas de Pedrinho com seus amigos de comerem todos os meus chocolates. Pois não os oferecia mais. Eu, de súbito pela oportunidade, parti para cima dele e de seu time. Querendo desesperadamente sair daquele encontro falso com ele e com outros meninos. E me render ao time que me queria. Mas não correndo para não transcrever as pulsações aceleradas do meu coração. Vesti o calção e a camisa da minha redenção, agora minha e para mim. O rosto mudo, sem a máscara de encobrir meu sentimento puro e infantil. Distanciava-me daquele encontro com o time de Pedrinho. Perplexo correndo na quadra, eu ouvia a alegria dos meus verdadeiros amigos enaltecendo o orgulho de me terem parceiro de seu time. Eu também acostumado à alegria da persistência, de insistir um pouco mais, via-me por instantes aflito por tanta alegria em mim. Eu queria ser parte. Mas vestido de antes, comprando e vendido, nunca fui vestido de felicidade e alegria. Menino, eu queria gritar meu ser que, por pura vontade, não me permitia. Com dois passos para Lucas e dois gols do meu parceiro, meu time venceu o time de Pedrinho, que agora estava com raiva de nunca mais poder me ter nele. Não. Eu, meu parceiro e nossa equipe vencemos Pedrinho e sua falta de atenção. A atmosfera do meu mundo planejada em cada passo não se precaveira do que passei a sentir. A fantasia interpretada por mim para dizer em realidade o que acredito, fora desfeita ao passo que me encontrara com meu sentimento verdadeiro. Com meu parceiro e amigo Lucas, com nosso time, descobri o desejo pelo qual eu deveria brigar desde pequeno. Meu ser unicamente meu, forte aqui dentro e pouco interpretativos em outras vidas. Meu verdadeiro eu manifestara-se como nunca senti outrora. Eu era meu autêntico, alcancei a minha verdadeira identidade. Naquele meu encontro primeiro e verdadeiro, pude me conhecer. Por enquanto seria sempre, eu no meu time e Pedrinho e os meninos jogando no deles, sem mais rivalidades e pertencendo-nos cada um à nossa vida. Eu já podia convidar sem tentar comprar outras pessoas a comer os meus chocolates. Fui trazido a campo para rebater o não da minha não aceitação. Naquela minha primeira vitória, joguei no meu verdadeiro time. Encontrei meu sentimento verdadeiro. Tão eu, eu fui. Tão eu, eu sou. De novo o que sempre fui. Eu, não precisava mais da validação de ninguém. Pertecia a um time, ao meu time. Um dia eternizado para sempre em minha mente. E o meu corpo fechado E o meu corpo fechado E o meu corpo fechado